Nesses cinco meses de Força-Tarefa, nós realizamos 18 operações. Dessas, 40 intimações foram 22 multas aplicadas em estabelecimentos, 19 bares foram fechados, 22 hotéis também foram fechados, e nós fizemos então um trabalho que na minha avaliação foi extremamente positivo. Essa Força-Tarefa deu certo. Da parte de trânsito nossa foram feitas aí duas autuações de veículo estacionado em vaga de idoso, um veículo em vaga de deficiente físico, uma de condutor sem cinto de segurança e outra de avanço semafórico.